Eu quero analisar melhor o substitutivo. Não tem dificuldade nenhuma, não vai atrasar em nada. Nós estamos em recesso branco, eu vou devolver na próxima quarta-feira. Eu quero analisar, foi uma leitura rápida, eu não consegui entender o substitutivo. Agora, vocês estão levando para o outro lado, isso não vai obstruir em nada, em nada o cronograma, porque nós só começamos, só poderia ser votado esse projeto no início de agosto e vai ser votado no início de agosto. O que eu constato é que bastou o povo sair das ruas para o Congresso novamente sair dos trilhos. Perdemos a pressa. Esse é um projeto simples que elide uma dúvida, uma divergência, daqueles que defendem a necessidade da cassação de mandatos e daqueles que optam por entender que a condenação já significa a cassação do mandato. Então, é um projeto simples que resolveria essa questão. Não há nenhuma razão para retardarmos os procedimentos.